Por isso, pela onde pisa, respeite a camisa que a gente doou Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou E quando chegar no terreiro, procure primeiro saber quem eu sou Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou Em tom maior, quer igualdade O povo luta por dignidade Solta o bicho! Alô, comunidade! Canta! Canta! Tom maior! No swing! No swing! No swing! Vamos lá!